O que é, pô, precisamos ver, porque ele queria brincar, porque a gente ainda agora está na faculdade, mas não precisa tomar, mas agora eu acho que eu preciso brincar dessa faculdade. Pela primeira vez voltou lá o serviço de imigração, voltou no questionamento. Os caras são executivos, precisamos de evidências, a empresa integrada. Aí os especialistas falam, ah, achei e-mails, você está mandando os caras. O papo de atleta. O meu mergulha nos e-mails deles, e aí não vale aqueles e-mails antigos. Não acha nada de corrodóis, de tese, de aqueles lugares. Bom, a nossa bolha de convertismo do mundo Lean, a gente, às vezes não percebe o quão difícil é você ser um líder Lean, e o mundo com o mundo com o mundo. Então, é, esse é o gancho de uma reflexão que, obviamente, agora eu vou lá para arrumar o nosso sistema de produtividade, e, em seguida, para arrumar o nosso modelo de liderança, e a gente parou o disto com uma grande quantidade de mercado, de produtos, de processo, e eram coisas, uma para fora, uma para frente, e vamos embora. Em 2014, era um livro radicalmente diferente, e quem falou isso para a gente, para os nossos clientes, falaram, ah, como é que é? E é isso, muito de aprendizado, impressionante, mas tem uma coisa que se manteve consistente, e acho que agora está resistindo ao tempo, que é a nossa visão de que os três grandes processos essenciais, e grupos de processos essenciais, tem que mudar em uma transformação, de uma empresa que se traduziu lá, do século XX para o século XXI. Tem, óbvio, né, que isso é radicalmente a maneira como você desenha, e impresenta e evolui aos seus ativos digitais, e tem aquela soja diretriz que a gente adora, né, tem a visão tecnológica, tem a visão de centralidade do cliente, e aí